O adolescente de 15 anos transitava pelo bairro Bom Pastor quando foi abordado pela polícia, que realizava patrulhamento no local. A guarnição policial ao executar o patrulhamento viu o adolescente em atitude suspeita e ao efetuar a busca pessoal, a abordagem a busca pessoal, foi encontrado com ele na cintura esse armamento. Escondida próxima a cintura do adolescente estava essa garruxa de calibre 22. Estava desmuniciada e segundo o adolescente ele estava voltando da escola para a sua residência e no meio do caminho ele deparou com um indivíduo numa motocicleta, twister preta, ele não reconheceu a placa porque segundo ele a placa estava levantada. Esse indivíduo da moto dispensou o armamento, o menor pegou o armamento, colocou na cintura e estava indo em direção a sua casa. A intenção dele, segundo o seu próprio depoimento, era apenas levar para a sua residência. O adolescente já tem outras passagens pela polícia. Anteriormente verificamos que ele tem quatro passagens pela polícia já. Ele é o menor de 15 anos e essa é já a quinta passagem pela polícia militar. O jovem foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Foi assegurado a ele todos os direitos constitucionais previstos na nossa constituição. Ele foi entregue ileso à polícia civil. O procedimento agora vai ser a essa instituição.